E aí galera beleza sejam todos bem-vindos ao canal informático sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como criar um link rápido para uma parte específica de textos aí usados em sites usados aqui no navegador do Chrome você vai fazer assim ó se eu abrir aqui um site por exemplo estou aqui no Google Chrome estou aqui no site Microsoft.com e aqui tem várias informações sobre o sistema Windows 11 e pode ser que tenha uma informação em destaque que eu gostei e que eu gostaria de compartilhar para uma pessoa já chegar nessa parte que eu estou aqui interessado ela não ficar aqui navegando em todas essas informações e sim ser levada para a parte específica que eu quero essa opção você vai fazer assim ó se eu pegar aqui essa parte que está Microsoft 365 e eu pegar aqui um pedaço desse texto ao clicar aqui e foi na opção compartilhar aqui por cima olha que vai acontecer a compartilhar copiar link eu clico na opção mais e vamos aqui colocar copiando o link como se eu tivesse compartilhando uma outra pessoa estivesse clicando nesse link que eu estou enviando quando ela clicar ela vai chegar aqui nessa tela inicial não naquela parte específica que eu queria demonstrar para ela também se ela pegar aqui com o botão direito e copiar e colocar alguém colar ela não vai como link ela está como pesquisa estou nesse momento pesquisando algo e não é isso que eu queria então tem uma opção que talvez você não tenha anotado que é uma opção que quando você você seleciona algo aqui ó e clica com o botão direito ele tem ali a opção chamada copiar link para o conteúdo destacado você vai nela copiar link para o conteúdo destacado clica aqui na opção do mais e vai agora compartilhar o link com uma outra pessoa no meu exemplo aqui ó eu só cliquei nele e dei o enter é cliquei aqui nele e vou clicar em enter e ele vai apontar para aquele local vou clicar em enter rapidamente ele vai levar para aquele local já determinado já levou lá não é naquela parte de cima da página é aqui onde eu queria que a pessoa chegasse se eu mandar para essa parte aqui verificar se tem atualizações no pc e eu vou clicar com o botão direito copiar para o conteúdo destacado e abrir uma nova guia aqui clicando nessa parte de nova guia colocando o link clicando em enter lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas truques funções e recursos sobre o navegador chrome acabando esse vídeo corre lá e assistir outros vou clicar em enter e a pessoa é levada para aquela parte destacada de um texto com certeza isso é muito legal bom pessoal a dica do vídeo de hoje era essa se você gostou deixe um like no vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima